De acordo com a Lei 13.475, 2017, Aeronautas, Tripulantes de Aeronave, é, correto afirmar que o mecânico de voo, no exercício de função específica a bordo, de aeronave, de acordo com as prerrogativas da licença de que são titulares, tem, a designação de tripulante de voo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 2º. O piloto de aeronave e o mecânico de voo, no exercício de função específica a bordo de aeronave, de acordo com as prerrogativas da licença de que são titulares, tem a designação de tripulante de voo.